Música 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 Muito obrigado, Campo Grande Dizer para vocês que eu tenho Orgulho de ter nascido Nascido e criado aqui Nesse estado maravilhoso, muito obrigado pelo carinho De vocês, tamo junto, um abraço Bom feriado para vocês Música Música Queria te amar Queria falhar Tudo que vem na memória Seu filme tem tardar Não passa de cena Seria tão fácil Não sofrer por amor Mas às vezes O fácil meu amor Não vale a pena O que eu faço Se tudo me faz lembrar você Mas às vezes eu sinto E eu troco